Câmeras de segurança flagraram a ação de bandidos que usam carros para destruir a entrada da loja, do estabelecimento É o famoso crime da Marcha Ré Mais um caso aconteceu em Franca, já está sendo investigado Reportagem especial que você vê agora no JR23 Uma loja de jogos eletrônicos localizada na avenida D. Pedro, zona norte de Franca Foi alvo da gangue da Marcha Ré, na madrugada da última sexta-feira A câmera de segurança do local flagrou o momento em que um grupo composto por três homens Usou o carro para derrubar a porta do estabelecimento Dois homens saem antes do carro para monitorar a movimentação do entorno Um carro passa pela avenida e para não levantar suspeitas, eles entram no veículo e saem do local Mas, três minutos depois, os criminosos voltam A bruta sai do carro, vai em direção à porta E dessa vez, mais rápido, o motorista engata a Marcha Ré e realiza o ataque A ação durou menos de cinco minutos O trio furtou do estabelecimento dois notebooks, uma máquina de café Além de brinquedos para colecionadores de jogos Após o ataque, os bandidos abandonaram o veículo usado no crime a dois quarteirões da loja A polícia militar identificou que o carro tinha sido furtado no Jardim Cambuí Apesar das diligências realizadas pelos policiais, os suspeitos ainda não foram presos O prejuízo para a proprietária foi de mais de cinco mil reais Pois é, a gente lamenta muito, você imagina o comerciante que dá um duro danado Trabalha dia e noite para levar o sustento para casa E os criminosos acabam agindo, destruindo, causando aí Além do prejuízo que levam, destroem a fachada da loja E isso gera ainda mais prejuízo para o comerciante As imagens, inclusive, já estão com a polícia E as denúncias são sempre muito importantes A gente não sabe o que eu vou levar mais prejuízo